Espalmou o goleiro Aranha, aí do Fluminense, Tartar, pro meio da área, a bola tocada pro gol Fluminense, cruzamento pra área, a bola passou do Michael, sobrou Defendeu, voltou, Rony, pisou na bola, a bola sobrou do Chiesa Legal, tá pintando o segundo gol do Fluminense, a bola tocada pro Chiesa, vai marcar O jogo por 2 a 0 Olha a jogada do Chiesa pra dentro, vai debater o cruzado Do próximo da bola, aí o Conca, levantou, jogou pra área, o desvio Tchau